E aí clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Sonic Mania, jogo de plataforma sensacional para todos os consoles e para computador e vamos jogar hoje mais um pouquinho. Antes de começar já vou avisar vocês que a gente está tendo um problema com o nosso microfone e a gente também teve um problema com o save do jogo, então se tiver meio esquisito nossa gameplay hoje já sabem né, me desculpe. Beleza, estamos aí na Chemical Plant, que é a área de hoje, e essa área é muito mais frenética do que a primeira que a gente fez, mas muito mais mesmo. Tem esses bichinhos um pouquinho diferentes, você não consegue matar eles de lado, tem um monte de armadilhas e também... Os mecanismos mais diferentes aí. Esse bicho aqui que é o inferno, você não consegue matar ele de lado, não sei porque, acho que os espíritos. E essa garra também. Pega sempre, mas se você se chacoalhar você consegue escapar, porque ele explode. Não é isso. Já vamos fazer aqui uma área bônus, a gente é meio ruim nessas áreas bônus, mas vamos fazer o possível. Algo que a gente aprendeu é que as bolinhas azuis vão juntando ali no... Na barrinha, tem uma barrinha bem ali que a gente não tinha nem reparado na resistência. E as argolas elas nos fornecem mais tempo. Se você bater num obstáculo, por exemplo, você perde tempo. Acho que a gente já está numa velocidade boa aí. Que fino, hein? Acho que a gente vai pegar uma segunda esmeralda do calço. Pegamos, muito bem. A gente tem dificuldade, mas foi. Segunda esmeralda. Hoje a gente vai fazer as duas áreas, né? Que é uma área, na verdade. E com duas zonas, a gente vai fazer as duas zonas. Vamos ver até onde a gente consegue... Não, 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 não. Aqui é o lugar errado. Conseguimos escapar. Eu quero mostrar uma coisa diferente também. Que é isso. Tem uma outra argola na mesma zona. Essa aqui eu já não sei se a gente consegue, viu? Mas vamos tentar. Eu acho que a gente coletou muitas coisas, mas nos perdemos aí do... Do UFO. Que é o principal. Ali o UFO. Dá pena. Mas não tem problema. Quem sabe na próxima, né? Mas o interessante é isso. Cada zona tem dois anéis. Com essa área especial, né? Estágio especial. Então, tipo, em poucas áreas a gente consegue todas as... As esmeraldas aí do caos. Isso eu achei bastante interessante, viu? Bom. Vamos com calma. Tem essas plataformas que giram. Tem outra coisa aqui também. Quando você tem um determinado número de anéis. Acho que 30. E passa no checkpoint. Você pode pular e também tem uma área de bônus. Aquelas esferas azuis. Só que eu consigo ser ainda pior nessa do que... Na outra que a gente pega... A esmeralda. Muito grande a área. Conseguimos. A vantagem é que coleta mais rápido, né? Mas você pega essa moeda cinza aí. Que eu não sei bem o que faz ainda, viu? Mas é a segunda que a gente pega. Vamos pegando mais velocidade. Acho que a gente não está na área ideal, mas tudo bem. Olha que legal. Só assistimos, né? A gente só assiste. Já é chefe. Menos de 2 minutos a gente chega no chefe. Esse chefe é só essa bolinha aí. Ela... Fica envolta neste ácido. Tem que acertar ela... Cada vez que ela fica desprotegida. Não adianta. Não adianta sim! Beleza. Feito! Tranquilo, né? Agora já vamos fazer a segunda área. A gente ganhou alguma coisa aí. Essa segunda área tem vários elementos diferentes. Tipo essas... Aquelas injeções ali com o líquido. Que muda... O ácido vira uma superfície mais... Como é que fala? Você consegue pular mais alto com ela. Também tem... Essas coisas onde você gruda. Essas partes onde você gruda. É muita coisa. Muitos elementos diferentes. Que eu acho que é para a esquerda. Não sei. Alucinante. Vamos quebrar aí mais um. Também tem esse DNA que te alavanca. Muita coisa mesmo. Coitado, pegou o texto. Vamos salvar aí. Apesar de ser frenético. Às vezes você tem que dar uma parada para pensar. Pegamos aqui uma botina. Deixa mais rápido. Não temos nada aqui. Acho que ia ter algo diferente. Aqui é outra ampula. Ampula não. Seringa? É uma seringa. Deixou para trás e... De volta a... A loucura. Não! Também uma plataforma aqui. Tem que ter sempre cuidado com essa... Essa... Essa parte aqui. Que o Sonic morre. Atua... Esmagada. Aí... Aí ó. Mais uma argola. Terceira do dia. Vamos dar uma olhada ali no... Qual a... Se esse bicho faz algum atalho. Esse... Ovinho faz algum atalho. Já está lá longe. Não é possível. Eu acho que eu vi os atalhos dele. Está cortando caminho ali. Aqui. Que a gente alcança ele agora. Pegar umas argolas. Para aumentar o tempo. A gente vai conseguir. Pegamos! Aê! Olha! Duas esmeraldas do caos. Num só vídeo. Isso é incrível. Assim, para os nossos padrões. Para os nossos padrões. Isso é incrível. Os tubos pneumáticos. Dá para só assistir. Muito bem chefe. Esse Robotnik aqui é engraçado. Porque a gente meio que... Joga um tetris contra ele. Muito bem. E aí você tem que juntar quatro pecinhas. Isso mesmo. Quatro pecinhas. Ele joga para o outro lado. Ele junta quatro pecinhas. Ele joga para o outro lado. Uma peça fixa. Bom. Conseguiu fazer uns combos bons. A vantagem é que você joga muito mais pedras para o outro lado. Complica a vida do Robotnik. Que apesar de ter inventado esta máquina. Ele não joga nada bem viu. As bolinhas elas se desprendem também. Vamos complicar a vida do Robotnik. Terminar de acabar com ele. Feito derrotado aí o menininho. Mais uma cápsula com os bichinhos. Eles estão soltos. Só alegria. Vídeo curtinho né. Vídeo curtinho né. Vídeo curtinho. Deu trabalho de gravar. Por causa dos problemas técnicos que tivemos. Mas. Até que foi legal aí o resultado. Na minha opinião. Vocês que tem que me dizer aí nos comentários. Porque assim. Vamos parando por aqui. Deixe seu like se gostou. Se inscreva no canal. Dona de nossos vídeos. Vamos fazer Sonic Mania completo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. O Destino Inexorável. Que tem um canal. Eu vou deixar na descrição. Ele nos presenteou com este jogo sensacional. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta da lenda. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.